Música Neste programa vamos mostrar para você uma sugestão de construção de base de lançamento de foguetes construídos com garrafa PET. Essa base poderá ser utilizada para lançar foguetes usando três tipos de combustíveis, por isso dizemos que ela é flex. Você poderá construir e lançar foguetes que se moverão simplesmente com o ar comprimido ou com o ar comprimido, porém com água também dentro do foguete e em último caso se preferir com a mistura do vinagre com o fermento. Vamos começar então? Então, usaremos três caninhos de 20 centímetros. Vou mostrar inicialmente desmontado e depois faremos passo a passo a montagem. Dois caninhos de 10 centímetros, todos eles são de 20 milímetros de diâmetro, marrons, utilizados nos encanamentos das residências. Um T, obviamente de 20 milímetros também, que ficará aqui no meio. E dois cotovelos que permitirão a conexão dos dois tubinhos laterais. Obviamente o tubinho do meio ficará inclinado e permitirá o lançamento do foguete a 45 graus ou num outro ângulo qualquer que você preferir. Então este será um caninho que vai ficar aberto por onde vai entrar o foguete. Contudo, aqui nas pontas temos que colocar dois caps, duas tampinhas de canos. Porém, em cada uma das tampinhas vamos colocar uma válvula de pressurização, uma válvula de pneu de bicicleta e do lado de cá uma válvula de despressurização. Comentarei sobre cada uma delas a seguir. E este daqui ficará a cerca de 45 graus. Então, vamos à montagem propriamente. Vou começar colocando, primeiramente, o T, essa conexão, nos dois caninhos de 10 centímetros. Vamos tirar estes daqui que ficarão me atrapalhando o tempo todo. Só que tem um detalhe. Sempre que for colocar um caninho dentro de alguma conexão, qualquer que seja ela, um T, um cotovelo, né? Ou um cap, você precisa ter certeza que o caninho entrou sempre até o fundo da conexão. Para ter certeza, vamos fazer o seguinte procedimento inicialmente. Vamos marcar nas pontas de todos os caninhos o quanto eles terão que entrar dentro das conexões. Para isso, basta saber a profundidade de uma delas. Pois, em geral, todos têm a mesma profundidade que o caninho vai entrar. Não importa se esteja um T, um cotovelo ou um cap, o quanto o caninho entra até o fundo é praticamente o mesmo comprimento. Vou marcar a profundidade que os caninhos devem entrar dentro das conexões. Para isso, pegue um lápis ou uma caneta, encoste na parede interna de uma das conexões, coloque a unha até a borda da conexão. Então, essa é a distância que o caninho, qualquer um deles, pode entrar dentro das conexões. Vamos transportar essa distância para a extremidade aqui do caninho. Coloco lado a lado aqui com a minha unha segurando e com uma caneta, um lápis, que você possa riscar. Então, riscamos aqui a extremidade do caninho. Isso já nos garante que essa extremidade tem que entrar até onde está marcado, em qualquer uma das conexões que ela tiver que entrar. Vou transportar essa mesma marca para os outros caninhos, para as outras extremidades dos outros caninhos. Basta ir riscando de um para o outro. Então, marquei as extremidades de todos os caninhos. Vou até exibir aqui para você ver. Transportei a mesma marca para todas as extremidades. Em cima, embaixo, todos eles estão devidamente marcados. Os dois pequenos também estão devidamente marcados. De modo que assim, quando colocarmos lá dentro, saberemos que ele chegou até o fim da parte interna da conexão. Esta é uma válvula de pneu de bicicleta e este é um cap. Para furar o cap, basta você aquecer a ponta de um prego grosso, segurar ele com um alicate e encostar na parte superior do cap. Ele vai derreter o plástico, vai fazer um furo, o qual depois você tem que alargar com a ponta da tesoura, de forma que o furo fique o mais justinho possível à passagem do bico da válvula. Na parte interna, colocamos um pedacinho de câmera de ar de bicicleta e na parte superior, também colocamos um pedacinho de câmera de ar de bicicleta. Para facilitar a vedação da válvula, a colocação da válvula aqui no cap. Sobre a parte da borrachinha, colocamos também uma arruela, a qual já vem com o bico, com a válvula. E sobre essa válvula, colocamos, aliás, sobre a arruela, colocamos a porquinha, que também já vem com a válvula de pneu de bicicleta. Em geral, isso daqui custa R$ 1,00, R$ 2,00 nas bicicletarias. Já vem o joguinho completo. O que você vai precisar é o cap, obviamente, e o pedacinho do pneu de câmera de ar aqui para melhorar a vedação. Nada impede que você use algum outro substituto no lugar da borrachinha. A mesma coisa, aqui nesse cap. Esta é uma mangueirinha de aquário, utilizada de aquário. Em geral, ela tem 4 milímetros de diâmetro, a parede é bem grossa. Fizemos um furo no cap também, simplesmente aquecendo um prego na ponta de uma vela, segurando o prego, obviamente, com um alicate e encostando e comprimindo o prego aquecido. Depois de uns 3, 4 minutos, ele fica tão quente que ao encostar no cap, ele simplesmente derrete e atravessa o cap. E aí, com a ponta da tesoura, vai alargando lentamente o furinho, de forma que o seu pedacinho aqui de mangueirinha de aquário, atravesse o mais apertado possível esse furinho. Para facilitar a passagem, já que o furinho é tão apertado, repare que a gente cortou o bico, a ponta da mangueirinha, na forma de um ângulo de 45 graus, de forma que esse biquinho aqui, certamente ele passa pelo furinho apertado. Uma vez que passou o biquinho, você com um alicate puxa a mangueirinha, até que ela chegue até quase o final da outra extremidade. Para impedir a saída do ar por essa mangueirinha, a gente simplesmente dobra ela em 180 graus. Pode amarrar aqui um barbantinho, colocar um clips, colocar aqui um prendedor. Bem, no caso a gente tem uma outra mangueirinha mais larga aqui, e a gente coloca aqui. E a ideia é simplesmente puxar essa mangueirinha e liberar, portanto, o ar, no caso de uma emergência em que você tenha que despressurizar o seu foguete, abortar a sua missão, o seu lançamento. Vamos colocar então esses dois caps inicialmente nas extremidades dos dois caninhos de 20 centímetros. Vamos colocar assim. Só que essa base vai estar pressurizada, e você poderá usar pressões de 60, 80, 100 libras, pois as garrafas em geral aguentam cerca de 100 libras de pressão. E a base será também pressurizada destes valores. Então, se você colocar as conexões sem cola, certamente a pressão vai ser suficiente, tão grande, que vai ejetar as conexões. E basta uma que seja ejetada e toda a sua pressão do foguete sai, obviamente. Então vamos colocar cola na ponta e na parte interna das conexões. Depois vou colocar ela aqui em cima com a mão ligeiramente, entrando só um pouquinho que seja. e aí com outro caninho qualquer, vou colocar este em cima e apertar ou bater aqui para que o cap entre na extremidade do caninho. Pois não posso bater diretamente aqui, senão vou estragar a mangueirinha. A mesma coisa vai ocorrer quando formos colocar o bico de válvula aqui de pneu de bicicleta. Não podemos bater diretamente sobre ele. Teremos que colocar também um caninho destes daqui ao redor dele para que ele entre. Então, vamos lá? Colocando a cola. Colas adequadas para tubos e conexões de PVC. Coloque primeiro a cola dentro da conexão. Opa, volte aqui. Dentro da conexão e espalhe bastante. Uma gotinha apenas. Depois espalhe com o próprio bico do tubinho. Mas coloque por toda a parede interna. Porque agora, quando colocar a cola aqui, não posso colocar esta parte sobre a mesa, pois ela já vai estar com a cola. Então, até dá que ficar na minha mão, vou pegar o bico e encaixar ele aqui. Nesse caso, nem precisei dar uma batidinha. A conexão entrou até a marca vermelha que eu tinha feito. Pois, colocando bastante cola, ela serve também como um lubrificante. E ficou fácil de entrar até o final. Eventualmente, pode ser necessário, como eu mencionei, bater. Novamente. Então, sobre uma das extremidades do caninho de 20, vamos colocar o bico, a válvula do pneu de bicicleta. Primeiro, coloque dentro da conexão. Pois, você pode colocá-la sobre a mesa e não vai danificar, não vai colar na mesa, pois a cola está dentro da conexão. Coloque uma gota e espalhe com a superfície externa do bico. Coloque uma gota e espalhe com a superfície externa do bico. Entrou a extremidade do cano, entrou até a marca vermelhinha que tínhamos feito. Nem precisei bater aqui em cima. Agora vamos colocar os cotovelos nos dois caninhos de 20. O procedimento vai ser o mesmo. Colocaremos na parte interna da conexão, numa delas, é claro, inicialmente, depois no biquinho, na extremidade do cano, e faremos a compressão. Se for necessário, bater para ele entrar. Lembre-se, não pode bater aqui. Terá que utilizar um suporte. Muito bem, estamos aqui com a nossa base, com a primeira parte dela quase pronta. Temos que colocar o T, porém, não podemos colocar o T de forma a formarmos um plano com todas as peças, pois o tubinho central deverá ficar inclinado de 45 graus, pois queremos lançar os foguetes longe, não alto, pois se lançar para cima, vai cair na tua cabeça. E você não quer nenhum acidente, nem na sua cabeça, nem na cabeça de quem estiver assistindo o seu show. É claro que a base também permite isso, mas não recomendamos. De forma que vamos colocar a conexão, o T, já inclinado de 45 graus, pois, na teoria, pelo menos é o ângulo que permite o lançamento mais distante dos foguetes. Então, para isso, vou colocar previamente o tubinho último de 20 centímetros nessa parte do T, pois aqui vamos colocar os dois tubinhos de 10 centímetros. Então, mais uma vez, na parte interna, coloque a cola em quantidade suficiente para esparramar por toda a borda interna. Numa das pontas, entre a extremidade e a marquinha vermelha que você fez, passe a cola. Esparrame ela por toda a pontinha. E agora, encaixando, e apertando e girando. Pronto. Entrou até a marquinha. Se você olhar lá por dentro, você vai ver que a pontinha entrou até a extremidade interna mais profunda aqui da conexão. E agora temos um detalhe um pouco crítico, pois precisamos fazer essa última conexão, mas com esse tubinho a 45 graus. Mas isso é simples. Pegue um transferidor, tem ângulo de 90 graus, num dos vértices, obviamente, os outros dois são de 45 graus. Ou, se não tiver, improvisa. Qualquer pedaço de papelão retangular, por exemplo, se você transformá-lo num quadrado e depois cortar pela diagonal, você tem um esquadro, um ângulo de 45 graus. Vou tampar aqui temporariamente. Vamos fazer isso rapidamente, então. A partir de um retângulo qualquer de papelão, vamos transformá-lo num quadrado. Então, com o uso de uma régua, marcamos a largura. Vou pegar uma caneta. Temos aqui, nesse caso, 21 centímetros de largura. Então, vamos marcar isso aqui no comprimento também. 21 centímetros. 21 centímetros aqui. Pronto. Marquei. Isso daqui é um quadrado. Vou recortar. Aliás, já vou aproveitar que estou com a caneta e marcar um, a diagonal do quadrado. Qualquer uma delas, obviamente. Vou cortar o quadrado e depois na diagonal. Ou, se quiser, um só. Basta cortar aqui essa diagonal. Fiz um corte de pequena profundidade e agora dobro e, então, finalmente, passo o estilete aqui. Porém, se quiser fazer dois, claro, cortaríamos um quadrado. Fiz um corte de baixa profundidade porque não cortei a mesa. Só fazer isso. Rasga-se, aproximadamente, o corte um pouco mais. Depois, com o estilete, abre todo o estilete. Então, saiu um quadrado e agora cortaremos a diagonal. e agora cortamos o estilete. Pronto. Na verdade, você já tem dois esquadros. E é claro que aqui é 90 graus, aqui é 45 e aqui é 45. Então, vamos colocar isso aqui de forma quando fizermos a cola deixaremos o caninho já aproximadamente a 45 graus. Então, colinha novamente em toda a parte interna da conexão. na ponta do caninho de 10 centímetros. Vou colocar um de cada vez, é claro. Da extremidade até a marquinha vermelha que nós fizemos. Onde é que está a cola? De que lado está a cola? Ah, lá de cá. Então, colocando. Vou apertar. Girando. Ele entra mais fácil. E agora, antes que a cola seque, vamos regular a inclinação. Está aqui. Inclinado. De 45 graus. E quando a cola secar, ninguém vai conseguir mais mexer nisso. Vamos colocar, finalmente, a outra perninha da base. Então, novamente, mais uma vez, coloque a colinha em toda a parte interna da conexão. Esparrame com o próprio biquinho. uma boa gota e esparrame toda a cola entre a extremidade e o risco vermelho que fizemos. Pronto. E agora, colocamos. Foi até o fundo e vou me certificar de que essa perninha aqui fique encostada na mesa também. Por isso, abaixo. Vou conferir novamente a inclinação. Perfeito. Já foi até a marquinha vermelha. Está quase pronta a nossa base. É claro que teremos que ter um mecanismo de fixar essa base no chão. para isso, eu recomendo fortemente que você providencie dois pedacinhos de ferro iguais a estes. Utilizado na construção civil, fica geralmente dentro das paredes, chama de vergalhão. Corte ele, dobre aqui mais ou menos uns 15 centímetros ou 20, conforme o local onde você for utilizar, se o piso for mais fofo ou mais duro. Se o piso for muito duro, é claro, isso aqui vai entrar muito pouco. Então, use menos. Obviamente, você terá que usar essa base num local de terra e não de asfalto, de cimentado ou coisa assim. Um campo de tebol, por exemplo, onde a terra é relativamente fofa, fácil de fazer penetrar essas garrinhas. Elas precisarão ficar, obviamente, aqui nas extremidades da sua base enterradas no chão. Pois, o foguete vai estar aqui e você vai fazer uma pequena força para soltar o gatilho e ele vai sair por aqui. Mas se a base não estiver presa no chão, eventualmente a base pode se mover e o foguete sair da direção que você escolheu. Então, é muito importante que a sua base esteja fixada ao chão. Se não conseguir arrumar as garrinhas de metal aqui, use em último caso dois paralepípedos bem pesados para ficar aqui em cima da sua base. Obviamente, não recomendo que fique com o seu pé aqui, pois a ideia é que você lance o foguete de longe, a uns dois, três metros de distância da base de lançamento. Então, duas no mínimo, sempre nas pontas perto de onde estão as válvulas, a de pressurização e a de despressurização. Se quiser deixar ainda mais seguro, coloque uma terceira aqui atrás, mas nunca apenas duas aqui atrás, pois isso não estará segurando, não estará impedindo a sua base de girar e o foguete vir na sua cara. Sempre na ponta, repito, isso é uma questão de segurança fundamental, muito importante. o foguete será construído com garrafas PET. Depois trataremos disso, mas como você está vendo, a boca do foguete, da garrafa, tem um diâmetro maior do que o tubinho marrom. Então, teremos que retirar essa folga, pois o foguete vai estar pressurizado com 50, 60, 80, 100 libras conforme a sua disponibilidade de espaço. Então, precisamos retirar essa folga. que existe entre o caninho e a boca da garrafa. Minha sugestão é a seguinte, vamos colocar um bico de balão destes balões de festas de aniversário aqui ao redor do caninho marrom. Mas vamos cortar só o biquinho mesmo, só essa parte enroladinha que fica na ponta do balão. mas não pode ser de qualquer balão. Esse balão aqui, o número dele na embalagem é 6,5 polegadas ou o número 6,5. Eu não sei bem como funciona isso, mas eu sei que você só consegue inflar esse balão até um volume mais ou menos assim. Claro, tem balões você pode inflar muito mais, só que a quantidade de material usado no anelzinho fica maior, seu anelzinho fica mais grosso e aí não terá como a garrafa passar por cima desse anel. É claro que um balãozinho muito pequeno ou aqueles compridos tem uma boquinha ainda mais fina e também não servirá. Então é uma questão de tentativa e erro. Bem, eu fiz várias e encontrei com uma boa solução esse balãozinho de número 6,5. Então eu vou cortar só a pontinha dele, só a pontinha. Isso, isso daqui não usarei por enquanto. Então, só o biquinho vou colocar aqui a que distância? Bem, eu vou colocar 8,5 cm aqui da cabeça do T. Vamos marcar aqui, vamos pegar pegar a caneta para que se eventualmente ele sair do lugar a gente consiga recolocá-la exatamente onde queremos. 8,5 cm pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, fique à vontade. Então, para que você veja bem, estou colocando aqui a marquinha vermelha ao redor de todo o caninho e marquei então até aqui 8,5 cm exatamente aqui na cabeça do T. mas como eu disse se quiser mais ou menos é com você. Se fizer o caninho um pouco maior pode ser mais para cima. Se fizer o caninho com 25, 30 cm inclusive, aliás, recomendo, se ele for mais comprido a água nunca vai entrar dentro da sua base o que é bom porque na hora de levar embora você sempre tem que jogar a água fora senão ela pode cair a qualquer momento e não deveria. então faça o caninho central com 25 ou 30 cm que ainda vai entrar todo ele dentro da garrafa e a água que estiver aqui dentro da garrafa nunca vai entrar dentro da sua base de lançamento. Muito bem. Vamos colocar o biquinho aqui na marquinha dos 8,5 cm. Mas agora a garrafa não entra. Sim. porque o biquinho está ali e o diâmetro a espessura dele é um pouquinho maior do que a diferença que existe entre o diâmetro do caninho e o diâmetro interno da boca da garrafa. Mas precisamos dar um jeito que essa garrafa passe por aqui com bastante dificuldade pois se não for assim o ar vai sair daqui de dentro. Lembre-se isso aqui vai estar pressurizado 80, 100 libras a pressão é muito alta então a garrafa tem que entrar aqui com bastante dificuldade. para isso vamos colocar sobre esse bico de balão um esparadrapo estes de algodão com 5 cm de largura porque aí vamos ter uma grande área de contato entre o esparadrapo e o caninho marrom. é claro que a superfície do caninho tem que estar bem seca limpa sem óleo senão ele não vai aderir e quando colocarmos vamos sobrepor coisa de 1 cm apenas vai ser uma volta completa mas mais ou menos 1 cm não pode colocar duas voltas senão vai ficar grosso demais e aí o foguete a boca da garrafa não passa mesmo vamos colocar e apertar bem para que não fique nenhuma ruguinha no esparadrapo vamos colocar o biquinho bem no meio do esparadrapo estou puxando para ficar bem esticado sobrepondo 1 cm aproximadamente recortamos e agora algo que é muito importante é você apertar muito bem o esparadrapo contra a superfície do caninho marrom para que a colinha dele grude muito bem no caninho marrom aperte bastante para ter certeza que toda a superfície do esparadrapo está bem grudada no caninho marrom quer fazer um teste ainda não está passando você pode fazer um esforço adicional e eventualmente vai passar poderá até amassar a garrafa lembre-se isso aqui vai ser um foguete mas lembre-se nós estamos com a boca da garrafa seca e com a superfície do esparadrapo também seca e obviamente o atrito de coisas secas é muito grande então recomendo fortemente que não faça a garrafa passar por aqui a seco use um lubrificante em geral um bom lubrificante é uma vaselina na forma de pasta tem umas latinhas assim também se passa o dedo sai no tubinho pegue passe dentro da boca da garrafa esse é um lubrificante muito bom pegue mais um pouco e passe agora por toda a superfície do esparadrapo lembre-se só vou fazer um pequeno teste para ver que a boquinha da garrafa agora passa sobre o biquinho do balão de aniversário com alguma dificuldade pois se passar sem nenhuma dificuldade não vai segurar 100 libras de pressão dentro do seu foguete se preferir girar a garrafa lembre-se de girar no mesmo sentido que você colocou o durex porque assim você vai fazer a força de rotação de forma que o enrolamento do esparadrapo seja a força seja no mesmo sentido que você enrolou o esparadrapo de forma que ele vai ser sempre se apertar um pouco mais e não o contrário nesse caso eu enrolei o esparadrapo nesse sentido estou vendo a emenda aqui atrás estou vendo que eu enrolei ele assim então também vou girar a garrafa no mesmo sentido se eu precisar girar a garrafa obviamente pronto ela precisa entrar de forma que o biquinho do balão de anel aniversário de aniversário fica exatamente no meio do comprimento entre a extremidade da boca da garrafa e este anel externo que toda a garrafa pet tem então essa distância desse anel até a extremidade da boca da garrafa é de 2 cm portanto o biquinho do balão de aniversário tem que ficar aqui a 1 cm ou seja no meio dessa região pois esse comprimento tem o diâmetro interno cilíndrico desse anel para dentro a boca da garrafa já vai se abrindo muito bem então acreditamos que está resolvido o problema da vedação da pressão ou seja nenhum líquido nenhum ar vai sair por essa parte nem tampouco por nenhuma das conexões se quiser fazer um teste coloque aqui na válvula de pneu de bicicleta a sua bomba de encher pneu de bicicleta coloque tudo isso dentro da água dentro de uma bacia enorme de água exatamente como fazem os borracheiros quando querem descobrir se tem algum vazamento no pneu eles colocam a máxima pressão possível no pneu e colocam o pneu dentro de uma banheira com água afundam ele todo e vê da onde está saindo alguma bolinha e lá vão eles achar o furinho na sua base se estiver saindo uma bolinha ou outra não se preocupe pois você vai pressurizar isso muito rapidamente você não vai rodar com a sua base por aí então uma bolinha ou outra de vazamento não é nada significativo não se preocupe com ela preocupe-se sim se por aqui na boca da garrafa estiver saindo muitas bolhas obviamente nada impede que você coloque dois biquinhos de balões um do lado do outro três quatro o que você quiser o importante é resolver o problema que é retirar a folga que existe entre a boca da garrafa e o caninho no passado eu usava fita isolante mas ela adere muito menos do que o esparadrapo seu foguete ainda não está preso na base nós apenas retiramos a folga que existe entre a boca da garrafa e o cano pois se pressurizarmos o foguete a qualquer instante isso ainda não é um foguete só uma garrafa é claro a qualquer instante o foguete sairá daqui pois ele não está preso de nenhuma forma à base então o próximo e último passo será fazermos um mecanismo que prenda essa garrafa esse foguete à base depois de pressurizarmos então à distância vamos liberar o mecanismo que então permitirá que o foguete saia da base está bem? então vamos ao último passo da finalização aqui da construção da nossa base de lançamento de foguetes de garrafa PET para fixarmos o foguete na base vamos utilizar este tipo de lacre vamos utilizar quatro deles são chamados lacres ou abraçadeiras de nylon tem de todas as cores de todos os comprimentos desse rabicho porém o que nos importa é a largura aqui da cabeça do lacre precisa ser de 3.5 ou 3.6 milímetros talvez 3.7 essa daqui tem largura de 3.6 esse é o número que está escrito na embalagem na embalagem está a largura da cabeça e o comprimento do lacre comprimento não nos interessa porque nós vamos cortá-lo o que precisamos é que a largura da cabeça seja de 3.6 milímetros o 3.5 também dá talvez 3.7 também isso aqui é 3.6 a largura do cabeçote aqui do lacre mas como eu disse vamos cortá-lo de que tamanho do tamanho tal que a parte interna a parte de baixo aqui do cabeçote onde que vai se prender aqui a tal o anel externo que fica no pescocinho da garrafa então vamos cortar de tal forma que essa parte interna fique a 1 centímetro acima do bico de balão de aniversário que já colocamos aqui e colocamos o bico a 8 centímetros e meio então da parte interna do lacre até embaixo vamos cortar com 9 centímetros e meio medindo claro da parte interna da cabecinha do lacre então vamos pegar a régua da parte interna marcando 9 centímetros e meio marquei aqui com minha unha segurando cortando então é isso que nós precisamos vou cortar todos eles com o mesmo tamanho colocamos um do lado do outro um atrás do outro e assim garantiremos que todos tenham o mesmo tamanho estou colocando um de costas para o outro seguro os dois se quiser colocar mais que quatro fique à vontade mas já testamos com quatro funcionou ou seja o foguete ficou devidamente preso a base e por último o quarto então aqui estão os quatro para facilitar a fixação inicial dos lacres de nylon aqui no caninho minha sugestão é você tirar dois pedaços de durex um pequeno de uns 3 centímetros de comprimento uns 3 centímetros de comprimento e o outro seja suficiente para dar uma voltinha ali no caninho isso aqui por exemplo vamos colocar aqui então um pequeno e um grande vou colocar metade do pequeno colando no grande porém colinha com colinha este o pequeno tem a cola aqui e o grande tem a cola do lado de cá vou colocar o pequeno colando no caninho coloquei o pequeno com a cola obviamente repara que o grande está com a cola do lado externo então a cola está do lado externo do durex e agora assim para fixarmos claro as garrinhas aqui no caninho vamos utilizar uma abraçadeira que vai até um centímetro de diâmetro cabe aqui o meu dedão ok essa é a medida ok vamos colocá-la aqui bem lá embaixo colocar os os lacres com as cabecinhas voltadas para o caninho quatro diametralmente opostos então um aqui em cima vamos comprimi-lo contra a cola do durex outro aqui embaixo diametralmente oposto comprimindo contra o durex outro aqui do lado de cá do lado de cá as quatro cabecinhas devem ficar exatamente na mesma altura é claro e o último aqui diametralmente oposto ao terceiro que coloquei como eu mencionei se quiser colocar cinco, seis, sete, oito pode colocar não tem problema e agora tudo o que temos que fazer é apertar esse parafuso chamado sem fim que fica na abraçadeira metálica com uma chave de fenda pode-se usar um alicate também mas uma chave de fenda é mais prática cuidado ao usar a chave de fenda não estou fazendo nenhuma força no sentido longitudinal só estou girando a chave de fenda pois se você empurrar e ela sair da fenda poderá arrancar um pedacinho do seu dedo que está lá na frente então certifique-se de que está apenas girando a chave e não empurrando a chave pronto as quatro cabecinhas estão na mesma altura e qual a função delas? segurar a garrafa presa aqui na base enquanto pressurizamos bem já está lubrificado vou fazer mais uma demonstração para você ela vai entrar claro quando você estiver carregando o seu foguete ela vai estar com água aqui então na verdade você vai ter que fazer isso colocar a base dentro do seu foguete vai controlar para que entre a boca da garrafa o suficiente para que as garrinhas ultrapassem o anel então a parte interna das cabecinhas do lacre se encostaram perfeitamente no anel externo que temos aqui no pescoço da garrafa mas é claro você já deve ter percebido esses anéis não esses lacres ainda não são suficientes para segurar o foguete preso aqui estou apenas mostrando para você onde eles vão ficar acima do lacre para que eles fiquem presos aqui nessa posição temos que usar um pequeno artefato mais e último prometo aqui um caninho branco de esgoto de 4 cm de diâmetro comprimento pode ser 3 ou 4 cm de comprimento isso não importa mais ou menos isso daqui esse daqui está com 4 porém o melhor mesmo são 3 cm o que importa é o diâmetro 4 cm branco de esgoto eu fiz dois furinhos aqui na lateral usando um prego uma furadeira um prego aquecido e veja só o que faremos um barbante com cerca aí de 3 metros de comprimento vou cortar inicialmente um pedacinho aqui de uns 20 cm mais ou menos vou amarrar uma ponta num dos lados do caninho branco a outra ponta é claro no outro lado do caninho branco tal como se fosse um baldinho você já vai ver mais um nozinho dois nós bem apertados pronto vou cortar o excesso e aqui está o seu baldinho claro baldinho entre aspas porque é furado e aqui na alça vamos colocar o resto do barbante dois nós bem apertados ok vou cortar o excesso aqui fica mais bonitinho e o barbante vai por baixo da sua base e entra aqui recolocando o foguete deixa eu limpar a área recolocando o foguete lembre que ele está lubrificado vou fazer como você vai fazer quando ele estiver carregado com água se estiver fazendo lançamentos com água é claro você tem que colocar a base no foguete e não o contrário então calmamente vai comprimir o seu foguete de forma que as garrinhas cheguem a altura do anel externo do pescocinho da garrafa como eu já tinha explicado antes e agora simplesmente tudo o que você tem que fazer é subir o caninho branco e aqui está o seu gatilho para que dois metros e meio três metros de distância depois que o foguete estiver pressurizado e a base perfeitamente fixada ao solo você dê um simples puxãozinho e com isso o gatilho libera o seu foguete que sairá daqui em alta velocidade atingindo 100 200 metros de distância depende da pressão e do quão bem feito estará o seu foguete então com isso está finalizada a parte da construção da base flex para lançamentos de foguetes movidos a ar ou água e ar comprimido ou com vinagre e fermento ou seja ácido acético e bicarbonato de sódio vamos utilizar para isso duas garrafas PET o volume pode ser um litro e meio dois dois e meio dois e setenta e cinco três e trezentos qualquer volume de garrafas não importa pode ser inclusive garrafa de 600 ml fique à vontade quanto a isso o importante é que as garrafas sejam pressurizáveis sejam de refrigerantes pois eles têm gás que pressuriza a garrafa então ela é fabricada de forma a suportar pressões assim sendo de garrafa água de garrafa de água mineral não recomendamos pois ela não é preparada para suportar pressões bem uma garrafa será o corpo do foguete propriamente e a essa garrafa teremos que adicionar uma ponta e as aletas que vão estar presas numa saia ou seja é muito simples então vamos inicialmente recortar essa daqui será o corpo do foguete e dessa daqui vamos retirar então a ponta que será utilizada então de fato como ponto do foguete dentro do qual vai a carga útil e no restante vamos retirar aqui uma parte para fazermos a saia onde fixamos as aletas quanto a altura do bico isso é muito variável não existe nenhuma determinação matemática que te garanta a melhor combinação breve de parâmetros como por exemplo de tamanho do bico minha sugestão é usarmos aproximadamente 20 centímetros do comprimento entre o topo da garrafa e cerca aqui mais ou menos metade dessa aqui dá mais ou menos 20 centímetros mas como eu disse isso é completamente variável vou fazer com menos aliás vou fazer com 15 centímetros para sabermos cortarmos com bastante precisão onde queremos minha sugestão é sempre usar um transferidor essa folha funciona como um transferidor pois quando enrolamos ela ao redor da garrafa e fazemos com que a borda do papel circunde inteiramente a garrafa isso garante que se a gente passar uma caneta pontilhada aqui estamos fazendo uma marca exatamente perpendicular ao corpo da garrafa deixa eu conferir aqui para ver se deu mais ou menos 30 centímetros 15 centímetros ah aqui perfeito 15 centímetros vou fazer uma linha tracejada para orientar o corte que eu vou fazer pronto marquei o local onde vou fazer o corte a 15 centímetros do topo vou fazer um pequeno furo com a ponta do estilete e agora com a tesoura cortamos minha sugestão é fazer o corte no sentido anti-horário tente fazer no horário que você vai ver que a dificuldade é maior colocamos a ponta ali e agora é só seguir as marcações que fizemos pronto aqui está o que será o bico do foguete a ponta do foguete mas como você sabe se ficar torto assim não é um foguete qualquer coisa mas não é um foguete não tem simetria então é importantíssimo que o bico do seu foguete esteja perfeitamente alinhado com o corpo da garrafa isso é muito importante para que você tenha então o máximo de alinhamento aqui no corpo do bico com o foguete propriamente só que a ponta de cima aqui tem que ter uma tampinha deixa eu ver se eu peguei uma tampinha está aqui uma tampinha porém se lançarmos sem nenhum peso adicional aqui dentro da ponta do foguete ele vai voar porém qualquer ventinho pode tirá-lo da trajetória que você escolheu para fazer o lançamento assim sendo recomendo colocarmos uma pequena massa aqui na ponta do foguete que terá como também finalidade então deslocar o centro de massa do seu foguete um pouco mais para a ponta dele e com isso dar mais estabilidade ao voo do mesmo então para isso eu sugiro simplesmente pegar aquele balãozinho do qual retirei o biquinho para fazer a base de lançamento e preenchê-lo com um pouco de água a água está disponível em qualquer lugar mas também nada impede que você pegue um saquinho plástico e coloque um pouco de areia dentro ou uma pedrinha enfim vamos colocar um pequeno volume de água mais ou menos tal qual um ovinho de galinha do tamanho pequeno apenas para dar um pouco mais de estabilidade ao voo do seu foguete coloquei aqui o balãozinho e agora vou apertar a garrafa e fazer a água entrar no balãozinho mas o importante é que o balãozinho fique com a água bem comprimida na sua parte inferior então vou comprimindo aqui a água apertando girando para fazer uma bolinha bem comprimida lá no fundo do balãozinho aí damos um nó fazemos um nó bem lá para baixo pronto a água ficou bem comprimida aqui não um balãozinho comprido por que isso tudo pois se o balãozinho ficar muito comprido ele vai ficar balançando aqui dentro durante o voo e não podemos ter nada balançando dentro do foguete durante o voo e olha além disso eu vou puxar ao máximo possível aqui o balãozinho de água para que ele entre o máximo possível dentro da boca do bico da garrafa e agora sim vamos fechar vamos cortar aqui o excesso inclusive da pontinha do balão eventualmente esse balãozinho de água pode explodir durante os seus lançamentos de foguete pois quando o foguete retorna ao chão o impacto é muito grande eventualmente ele pode estourar então tenha de reserva seus saquinhos plásticos ou balõezinhos para fazer a substituição nada impede que você faça um teste também lançando o foguete sem nenhum peso adicional na ponta é claro que se você puser aqui uma massa muito grande seu foguete vai ficar muito pesado vai ficar muito estado certamente mas vai ficar muito pesado e não vai voar muito então a massa é a menor possível aqui um ovinho de codorna um pouquinho mais o ovinho de galinha é suficiente para dar estabilidade ao voo do seu foguete muito bem então vamos fixá-lo aqui em cima o mais alinhado possível com o corpo da própria garrafa essa parte é muito importante vou rolar aqui para ver se está girando corretamente é que a garrafa está ligeiramente amassada também ok aparentemente está quase bom opa desregulei aqui então como eu disse essa altura aqui é muito variável é um parâmetro livre você pode fazer mais baixo ou mais alto vou colocar aqui uma fita isolante uma fita adesiva é um parâmetro e um parâmetro e um parâmetro pronto pronto a ponta do foguete já está pronta falta colocarmos agora as aletas as aletas tem a função de transportar o centro de pressão do foguete para a parte de trás dele o foguete é mais ou menos como uma flecha de um índio na ponta tem a pedra que é perfurante mas também é mais pesada e atrás tem as penas da ave que ele coloca atrás para dar estabilidade ao voo senão a flecha iria dando cambalhotas e não serviria para nada a mesma coisa do seu foguete ele não pode dar cambalhotas durante o voo não pode inclusive ir rabiando que nem um peixinho como dizemos para isso as aletas são muito importantes se não tiver aletas não vai funcionar mas se elas forem grandes demais só vão atrapalhar então elas precisam existir mas de um tamanho adequado qual o tamanho adequado? a rigor ninguém sabe então tentativa e erro é a melhor maneira de você descobrir o melhor tamanho e forma das suas aletas grande não serve pequena demais também não serve quantas aletas? 3, 4, 5 também não há um número pré-determinado 2 é muito pouco 10 é demais então é alguma coisa entre isso nós vamos fazer com 4 mais fácil de fixar 2 a 2 diametralmente opostas eventualmente você poderia pensar em fixar as aletas aqui no próprio corpo do foguete porém você consegue colocar as aletas um pouquinho mais para trás se fizermos uso de uma saia que vai dar um melhor acabamento vai prender melhor inclusive as aletas na saia e essa no corpo do foguete então uma saia é um disco que vamos retirar do resto da garrafa da qual tiramos o a ponta do foguete vamos colocar aqui e como aletas vamos utilizar esses pedaços que eu já trouxe recortados de pastas plásticas aquelas que tem os elásticos e que se compram em papelaria se você quiser deixar mais resistente eventualmente você pode colar uma na outra e vai ser um material um pouquinho mais rígido se quiser usar papelão também pode usar papelão a desvantagem do papelão é que ele é mais grosso oferece maior resistência ao ar durante o movimento e se molhar estraga pode amassar todo também etc a vantagem da aleta de plástico é que pode cair dentro da água inclusive não vai se estragar então isso aqui é perfeitamente transportável digamos as aletas de um foguete para o outro depois de vários lançamentos seu foguete se estragou todo então você precisa substituí-lo mas as aletas é só reaproveitar ok então vamos retirar uma saia cuja largura seja igual a largura aqui do nosso aleta cujo tamanho também é arbitrário eu fiz elas aqui com 8 centímetros de largura 8 comprimentos um quadradinho de 8 centímetros por 8 também fiz já 4 cortes aqui de 2 centímetros de modo que nós vamos dobrar aqui 2 centímetros essas asinhas duas para um lado e duas para o outro de formas alternadas então esta será a área de contato da própria aleta com a com o corpo da garrafa então essas asinhas servem para ajudar na fixação vamos fazer isso com todas elas quanto a forma da aleta aqui está um quadradinho mas pode ser forma triangular também pode ser forma retangular você pode improvisar um pouquinho não se preocupe quanto a isso pronto aqui estão as 4 aletas 8 centímetros então vou retirar aqui uma saia com 10 centímetros ou seja vai sobrar um de cada lado então vamos marcar aqui 10 centímetros fazer uma marquinha vamos pegar o nosso marcador aqui nosso transferir nosso marcando uma linha tracejada para facilitar o corte novamente a ponta do estilete só para fazer um pequeno furo tesoura cortando no sentido anti-horário pronto aqui está a saia porém queremos fixar as aletas de dentro para fora de modo que precisamos marcar ainda na saia vamos fazer 4 traços diametralmente opostos e recortar com 8 centímetros esses traços de modo que a aleta entre de dentro para fora então para isso recomendo fortemente que use um gabarito então a nossa saia tem 8 10 centímetros vou fazer aqui um um cilindro de papel também com 10 centímetros ok 1 3 2 2 3 3 2 3 2 6 6 5 6 6 Colocamos ao redor da saia plástica Vemos qual é o comprimento Fiz uma marca E agora faremos o corte ao longo do comprimento Pronto, então aqui está a saia que pode circundar o nosso anel de plástico Para saber onde cortar o anel de plástico Vamos fazer a marca primeiro aqui na folha de papel Para isso vamos ver qual é o comprimento Então comprimento 31,2 cm 31,2 cm Vamos colocar 4 aletras 7,8 cm Será o espaçamento entre cada uma das aletas 7,8 Então vamos marcar aqui os pontinhos correspondentes Como as aletas tem 8 cm Estou riscando aqui 8 cm Estou aqui Então nessas posições teremos que fazer os cortes Na própria saia de plástico Então para isso vamos fazer isso Fixar com um durex Para que ela não se mova E aí faremos as marcas no próprio plástico Então um pedaço de durex E agora riscamos lá dentro do plástico Onde estão as linhas vermelhas Pronto Então com o gabarito Marcamos na saia plástica Os lugares sobre os quais temos que fazer os cortes Para fazermos entrar a saia Aliás a aleta de dentro para fora Vou fazer um pequeno furo Em cada traço Em cada risco Para depois colocar a tesoura Recortei o primeiro Vou mostrar como vai ficar E aqui dentro Vou fixar com um durex E as aletas então estão Como eu mencionei Entrando de dentro para fora Quando colocarmos Cadê o foguete? Aqui Essa que é a ideia A rigor vou tirar esse biquinho aqui Vou cortar da metade aqui E a metade daqui Antes de fixar as aletas ali Na saia Eu marquei aqui Um triângulo E vou cortar as pontinhas Se quiser Pode fazer menor Pouco maior Não vai mudar muito Eu marquei aqui Como aqui em cima Temos 6 centímetros Marquei aqui também 6 centímetros Então vou retirar um triângulo De 6 centímetros De cada lado De cada uma das aletas Mas como eu disse Isso daqui É um tanto quanto arbitrário O que não pode ser A aleta ser muito grande Desse tamanho que ela está aqui Você vai ouvir um barulho enorme Ela fazer Chacoalhando Durante o voo Então vamos reduzir um pouco O tamanho delas De modo que não percam o seu efeito E não atrapalhem em nada O voo do seu foguete Pronto Retiramos 4 biquinhos Vamos colocar agora De dentro Para fora E fixar Essas asinhas Aqui na parte interna Da saia Se quiser Pode colocar um durex só Mas seria Precisa a ajuda De algumas pessoas Para fazer isso Mas se colocarmos Pedaços pequenos De durex Fixando cada uma Dois pedacinhos Demora mais Porém se pode fazer Sozinho Então um pedacinho Outro pedacinho Do durex Que eu deixei já Recortado aqui Então é isso Que queremos fazer Vou colocar as outras Três Nos outros Rasgos Que já Fizemos Ok Finalizamos Colocamos as 4 aletas Ao redor da saia E agora É só Colocar a Saia No próprio foguete Está pronto O seu foguete Precisamos Claro Colocar uma fita Adesiva Aqui Fixando um pouquinho Mais a própria Saia No corpo do foguete Deixa eu ver E com isso, está pronto o seu foguete. Então as aletas vão trazer o centro de pressão, o arrasto do foguete durante o seu movimento, para trás e a bolinha cheia de água desloca o centro de massa do foguete para frente. Se quiser fazer um pequeno teste de voo do seu foguete, a minha sugestão é fixar um barbante no centro de massa e girar em torno da cabeça. Vamos utilizar, inclusive, o barbantinho que fixamos aqui no próprio mecanismo de disparo do foguete. Pegamos aqui a ponta, amarramos aproximadamente ali onde é o centro de massa e depois rolamos o fiozinho até que o foguete fique na horizontal. Então, obviamente, o centro de massa está mais para trás, deslocamos ligeiramente até encontrarmos o centro de gravidade do foguete. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Num certo momento, vamos suspendê-lo e ele vai ficar exatamente na horizontal. Um pouquinho mais. Então, dizemos que por aqui passa o centro de massa do foguete. Ou seja, toda a massa do foguete pode ser imaginada como estando concentrada num ponto aqui debaixo do barbantinho. Se quiser saber onde está o centro de pressão, coloque o seu foguete debaixo do sol, sob uma superfície plana, com o sol, digamos, a pino, e contorne a sombra dele e depois recorte um papelão. O centro de massa do papelão recortado pela sombra do foguete coincide aproximadamente com os chamados centros de pressão. O importante é que o centro de pressão e o centro de massa estejam separados. O centro de massa, claro, na frente do foguete. Então, se o seu foguete está estável, você pode fazer o seguinte teste. Girar o foguete sobre a sua cabeça. E a ponta do foguete vai ficar sempre na frente. E a parte das aletas sempre atrás. Não sei se a câmera está conseguindo filmar, mas esse é um teste que você pode fazer sobre a estabilidade do voo do seu foguete. Tente fazer isso apenas sem as aletas. Você não conseguirá. Ou sem a ponta do foguete. Não conseguirá. Você não consegue estabilidade ao voo do foguete sem a ponta e sem as aletas. Assim sendo, está finalizado o seu foguete. A parte seguinte é carregá-lo com combustível. Vamos falar sobre três combustíveis. O primeiro dele já está dentro dele mesmo. É o próprio ar. Porém, você precisa comprimir esse ar de modo que ele seja depois ejetado para trás em alta velocidade e por reação o foguete vai para frente no movimento balístico. Para fazer isso, você precisará de uma bomba de pressurização de pneus. Então, primeiro combustível, simplesmente ar comprimido. Lembre-se, o gatilho por baixo da base. A base presa com as duas estacas de ferro. Lembrando aqui os cabinhos de guarda-chuva. Prender no chão. E agora, vamos encaixar. Passamos bastante vaselina na boca da garrafa e aqui na parte do esparadrapo. Durante a confecção da base, já usei essa garrafa e lubrifiquei os dois. Se for necessário, lubrifiquei mais ainda com vaselina em pastinha. Então, vou colocar cuidadosamente a garrafa de forma que o anelzinho do bico do balão fique exatamente no meio da parte reta aqui do bico da garrafa. E as garrinhas pretas de nylon se sobrepõem exatamente ao anel. E agora, ao levantarmos o caninho branco, ele impede que as garrinhas se afastem. Pois o anel branco tem um diâmetro interno que coincide exatamente com o diâmetro externo das garrinhas quando elas batem no pescocinho da garrafa. Então, o próximo passo, pressurizar o ar. Com uma bomba de pressurização de pneus, como esta, por exemplo. Aqui onde está a válvula. Tiramos a tampinha. Opa! Colocamos... Essa bomba pode ser usada para dois tipos de válvulas com diâmetros diferentes, por isso ela tem uma parte cinza e outra parte preta. A parte preta é que se encaixa perfeitamente nesse tipo de válvula. Então, para entrar, colocamos a lingueta aqui na direção da própria válvula e para travar, levamos ela no lado oposto. Aqui. Essa válvula tem um manômetro que permite, portanto, você saber exatamente quanta pressão está colocando no interior do foguete. Obviamente, vamos simular esse lançamento na parte externa. Aqui vou apenas mencionar. Então, com os dois pés aqui na base da bomba, você vai pressurizar tanto quanto for necessário para que a pressão atinja lá 40, 60, 80 libras. E o corpo do foguete já está duro. E olha que eu dei apenas duas bombadinhas aqui. Nem levantei o êmbolo todo. E o corpo do foguete vai ficando cada vez mais duro. Se ocorreu algum acidente, não adianta você tirar a válvula aqui. Você sabe que, ao fazer isso, você não está despressurizando o sistema. A menos que você venha com um palitinho de fósforo e mexa aqui na válvula. Porém, algo muito mais rápido será, então, simplesmente retirar a válvula de segurança. E aí, todo o ar está saindo por aqui e o foguete ficou despressurizado. Uma vez atingida a pressão que você queria colocar, estando a base devidamente presa no chão, obviamente, ninguém na direção do lançamento, aí sim, você pega o fiozinho, estica ele o máximo possível e, ao final de uma contagem regressiva, como, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, lançar. E aí, é só puxar levemente o anelzinho branco. Ele se move para baixo e libera as garrinhas que prendiam o foguete. Este é o primeiro combustível, simplesmente ar comprimido. Obviamente, o foguete não irá muito longe, pois a massa do ar que está sendo ejetada para trás não é considerável, não é muito grande. Mas ele, ainda assim, vai a cerca de 50, 60 metros de distância só com ar comprimido. Mas você não está satisfeito com essa distância? Eu imagino. Mas você dispõe de um campo de futebol, uma área mais ampla para fazer esse lançamento com devida segurança e que é que ele vai mais longe. A 100 metros, por exemplo, 150, 200 metros. Então, nesse caso, você precisará colocar água dentro da sua garrafa. Ou melhor, dentro do seu foguete. Mas, se você encher de água, não vai sobrar espaço para o ar ser comprimido e quem vai expulsar a água é o ar comprimido. Então, tem uma quantidade de ar e água ideal que vai dar o maior empuxo ao seu foguete. Temos feito alguns testes e aproximadamente um terço do volume da garrafa é que, em geral, manda a sua garrafa o mais longe possível. Isso é aproximado. Você pode testar com mais água, com menos água. Isso é com você. Mas, enfim, é só pegar um vasilhame com água, como essa daqui, por exemplo, ou com um funil para facilitar. Mas, tendo tudo aqui de plástico, você pode fazer isso simplesmente se cair alguma água aqui não vai estragar absolutamente nada, pois não estamos usando papelão. Se as aletas fossem papelão, teríamos que fazer isso com muito cuidado. bem, coloquei aqui apenas, digamos, quanto? 510 ml de água. Não chegou a um terço do volume da garrafa. Poderíamos colocar um pouco mais. Mas note, agora tem água. Não posso virar a garrafa para colocar ela na base. Eu tenho que pôr a base no foguete, fazer isso. E aí, na sua mão, sob o seu olhar, você vai fazer a boquinha da garrafa entrar um centímetro acima do biquinho do balão, o suficiente para que as garrinhas ultrapassem o anel que fica no pescocinho da garrafa. Levantei o anelzinho branco, coloquei o barbante por baixo da base, vou fixar a base no chão com os dois grampos, sempre, novamente, pressurizando. Ao pressurizar, coloque essa bomba o mais longe possível, na direção paralela ao corpo do foguete ou até um pouco para trás. Então, novamente, para pressurizar, entra aqui a parte com o diâmetro correto para travar tudo, gira para cá no sentido oposto, travou a base no chão, olha para ver se não tem ninguém passando indevidamente na frente do seu campo de lançamento de foguetes, coloca um pé em cada uma das bases aqui da sua bomba e começa a pressurizar o êmbolo até lá em cima e depois até lá embaixo, até lá em cima, até lá embaixo, até lá em cima, até lá embaixo. Dei quatro bombeadinhas aqui e já chegou em dez libras de pressão ou dez bar de pressão. O foguete já está bastante duro e foi apenas quatro bombadinhas, mais algumas e você atinge a pressão que escolheu. Se houver alguma emergência e você precisar despressurizar, não se esqueça que você tem a válvula de despressurização. Nesse caso, não vamos fazer o lançamento aqui dentro. Vou abortar a missão. Vou retirar aqui a válvula, o bico da pressurização e vou retirar também o ar que está aqui dentro. pronto. O ar saiu, o foguete não está mais pressurizado. Vou recolocar aqui a mangueirinha que deixa a válvula do aquário em 180 graus, travada. Mas, suponha que você queira fazer um lançamento segundo as orientações da Mostra Brasileira de Foguetes para alunos do ensino médio, onde se recomenda que o combustível seja o vinagre com o fermento. Porém, antes temos que fazer uma pequena modificação na base, pois agora não será mais pressurizado com a bomba pneumática, e sim pelo próprio gás que vai estar no interior do foguete. Porém, nesse mecanismo nós vamos colocar um balão de aniversário dentro do foguete com o vinagre. Para que só quando todo o foguete estiver preso aqui na base é que a gente colocará então em contato o vinagre com o fermento. Mas o vinagre estará dentro do balão e vamos ter que furar o balão quando ele se encaixar aqui na base. Para podermos estourar o balão de aniversário que vai estar dentro do foguete cheio de vinagre temos que usar duas varetas de churrasco bem pontiagudas. Fiz a ponta aqui um pouco mais afiada ainda. Vou limpar aqui a ponta do caninho para retirar qualquer resíduo de gordura e retirar um pedaço de esparadrapo. Vamos fazer dois pequenos furinhos por onde vamos passar as varetas e esse esparadrapo fixar aqui na ponta do caninho. Claro, vamos dobrar aqui na parte que não tem a cola fazendo dois pequenos cortes de modo que as faretas fiquem presas nas extremidades aqui do caninho. vou apertar bem aqui cortar o excesso. Muito bem. Então, tivemos que fazer essa modificação na base de lançamento pois, como mencionei, vamos colocar o vinagre e o fermento aqui dentro e depois colocaremos a base encaixada no foguete e essas pontas é que vão estourar um balão de aniversário que vai estar aqui dentro. Então, o primeiro passo é colocar o fermento em pó, por exemplo, esse daqui. Porém, sugiro que você meça exatamente a quantidade que você quer utilizar. essa embalagem tem 100 gramas, tem umas com 250 gramas e assim por diante. Vou apenas simular porque não vamos soltar o foguete aqui dentro do estúdio e porque a despressurização implicaria eventualmente sair algum vinagre misturado com fermento. Mas vamos simular. Vamos colocar uma parte aqui e o melhor é que você possa diluir esse fermento com água para que não fique nenhuma bolinha, alguma bolotinha de fermento. Estando ele totalmente diluído na água, quando ele entrar em contato com o fermento, todo o fermento vai entrar em contato com o vinagre. Se pusermos o vinagre em pó diretamente lá dentro da garrafa, sempre vai ficar algumas bolotinhas de fermento que não entrarão em contato com o vinagre portanto não vai gerar o gás que a gente precisa. Então pode diluir o fermento, mexe aqui com a colher etc, para que não fique nenhuma bolinha aqui de fermento. Coloque a quantidade que você quer, dilue tudo. Se quiser aquecer isso daqui, você vai favorecer aumentar a velocidade da reação. Deixe aqui. Em seguida vamos colocar o vinagre, a quantidade que você quiser, pode usar aquelas vasilhas que tem nas cozinhas graduadas para determinar exatamente o volume que você vai fazer nas suas experimentações. Minha sugestão é não usar essa garrafa porque ela tem um bico que sai muito pouco vinagre de cada vez, mas sim passar por uma garrafinha como esta por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse vinagre para essa garrafinha previamente. Começou uma demonstração, não estou me preocupando com os volumes que estamos colocando de vinagre com fermento. Esses são parâmetros livres, você que vai descobrir qual a melhor combinação deles para que o seu foguete vá o mais longe possível. Porém, como eu disse, temos que colocar o vinagre e o fermento no foguete sem que eles entrem em contato, colocar o foguete na base e só então permitir que os dois entrem em contato. Então minha sugestão é a seguinte, utilizar um balãozinho de aniversário dentro do qual vamos colocar o vinagre. Esse daqui é bem pequeno, o ideal seria comprar aqueles que permitem serem inflados até um volume bem maior, pois facilita a entrada do vinagre. Mas estamos só simulando. Então a ideia é colocar a boquinha dele aqui, colocá-lo agora dentro do foguete amassar um pouco o foguete, apertar a garrafinha de cima e com isso o vinagre vai enchendo o balãozinho. Pronto, como mencionei, estou só fazendo uma demonstração. O ideal aqui é sempre que você tem um ajudante para ajudar a tirar a boquinha do balão da garrafinha. E agora vamos dar um nó na boquinha do balão. Pronto, então lá dentro está o vinagre. E agora vamos colocar o fermento. Bem, sugiro que você use um funil para isso. Dilua, dilua, dilua. pronto, não ficou nem uma bolatinha de fermento aqui. Muito bem, agora você tem que colocar a base no foguete cuidadosamente até que o bico do balãozinho amarelo que está aqui na base do lançamento entre até a metade do tubinho da boquinha da garrafa, as garrinhas pretas entrem lá na parte onde está o anelzinho do pescoço, vamos subir o anelzinho branco e com isso não é possível mais que o foguete saia da base. Então nada impede que agora a gente vire rapidamente o foguete de cabeça para cima e com isso as duas garrinhas vão estourar o balão amarelo. Não vou fazer isso aqui pois precisamos estar sempre em um ambiente aberto e aqui temos um estúdio pois isso aqui vai estar pressurizado mas a ideia então seria virar o foguete cabeça para cima ou se for necessário balançar para que as duas varetinhas furassem o balão de aniversário que contém o vinagre pois ao sair o vinagre ele vai entrar em contato com o fermento e pressurizar todo o interior do balão eu vou girar devagarinho aqui pronto o importante é que o anel branco esteja sempre no lugar travando a saída do foguete pois quando isso aqui estiver pressurizado é fundamental que a garrinha o anel branco que é o nosso gatilho esteja segurando as garrinhas de nylon grudadas no foguete e só quando tivermos certeza de que todo o ambiente no qual vai voar o foguete está desimpedido de pessoas carros animais é que fazemos uma contagem regressiva tipo 5 4 3 2 1 lançar e aí puxamos o barbante de cerca de 2 metros e meio ou 3 metros que agarrinha o anel branco abaixa e com isso libera o foguete para ele sair em alta velocidade claro que você não vai esquecer em hipótese alguma de que essa base tem que estar presa no chão previamente então está pressurizado coloque aqui as duas garras presas no chão e só depois que estiverem presas é que você vai puxar o seu gatilho liberando o foguete para que ele entre em movimento balístico como eu mencionei nada impede que você altere as quantidades de vinagre de fermento ângulo de inclinação aqui teria que fazer um pequeno movimento na base o número das aletas o formato dela o número aqui da ponta o volume de vinagre o volume de fermento tudo isso é parâmetro livre que você pode variar à vontade no intuito de conseguir o maior alcance possível deste foguete boa sorte a todos o o o o Legenda Adriana Zanotto